E a semana começou com muito frio em todo o estado, teve recorde de temperaturas baixas com o dia mais frio do ano em algumas cidades e geada em várias regiões do Paraná. Você confere os detalhes na reportagem de Vinícius Carrasco e de Fernando Valenga. Apesar do sol, o dia amanheceu gelado em várias cidades paranaenses. Geadas foram registradas em diversas regiões, em virtude da atuação da massa de ar polar. Temperaturas negativas foram observadas em vários municípios do centro-sul paranaense, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Foi também o dia mais frio em algumas cidades do estado. Cascavel, Toledo, Guarapuava, Telemacuborba e Londrina, por exemplo. De acordo com o CIMEPAR, os termômetros marcaram menos 5 graus em General Carneiro, 3,5 graus negativos em São Miguel do Iguaçu, menos 2,8 graus em São Mateus do Sul, 2,7 graus negativos em Pinhão, menos 2,3 graus em Guarapuava, em Inácio Martins fez 2 graus negativos, em Castro a temperatura mínima chegou a menos 1,3 graus, Fazenda Rio Grande registrou 1 grau negativo, Pato Branco e União da Vitória, menos 0,8, Telemacuborba, menos 0,6, Pinhais, 0,4 negativos e Lapa, menos 0,2. Aqui em Curitiba, o frio e o vento gelado não espantaram os praticantes de atividades físicas, apesar da baixa temperatura registrada pela manhã. Para mim é uma terapia, tem que vir com frio, com chuva, eu venho, não tem problema. Para quem saiu muito cedo de casa, o jeito foi se agasalhar para enfrentar o dia típico do inverno na capital paranaense. Muito agasalhados, o friozinho hoje, ainda bem que eu vim agasalhada, prevenida com a minha aguinha. Esse friozinho aqui tem que se agasalhar bem, né, porque é muito congelante, mas está ótimo, estamos adorando, né, é um clima gostoso, né. De acordo com o meteorologista do CIMEPAR, Samuel Brown, a massa de ar polar continua atuando na terça-feira no Paraná. Com isso, o sol predomina, mas ainda faz bastante frio sobre as regiões paranaenses. A previsão de geadas entre o sudoeste, o centro-sul, os campos gerais e a região metropolitana da capital. A tendência, gradualmente, com o passar dos próximos dias, é de que essa onda de frio vá perdendo intensidade. Mas, de qualquer forma, tanto na manhã de terça-feira quanto quarta-feira, ainda teremos valores bastante baixos de temperatura aqui no estado do Paraná, por exemplo.